Então, Jess, como foi vivenciar, né, estar navegando no Rio Nilo, né, o local onde Moshe ou Moisés foi deixado, né, pela mãe, pra ser salvo, né, de ser morto? E também, durante toda a história bíblica do Velho Testamento, a gente ouviu falar do Rio Nilo, né? É. Então, qual é a experiência de navegar por esse rio santo e tão importante aqui pro Egito? É uma realização de um sonho, né, a gente escuta muito falar sobre o Rio Nilo, sobre o Rio Nilo, então quando a gente tá aqui, parece que a gente nem acredita. É muito especial estar aqui com pessoas que eu amo, minha família, amigos queridos, pessoas que me acompanham, acompanham o meu trabalho. Maravilhoso, uma experiência única. E agora, quando você lê aquela passagem bíblica, né, que fala que Moisés foi deixado no rio, porque quando a gente lê a bíblia, a gente pensa num rio pequeno, num córrego, né? Já que a Miriam ficou acompanhando aquele cestinho, né, por muito tempo. Mas como foi agora ver o tamanho do rio, a largura dele, a profundidade? Como foi imaginar que Moisés foi salvo dessas águas? É muito legal a gente tomar essa consciência, né, porque a gente acha que realmente é uma coisa pequena e é enorme, é gigante. Olha isso aqui, mostra aí pro pessoal. Olha, olha esse rio. E assim, eu acho que é o cuidado e a grandeza de Deus, a gente consegue ver o cuidado e a grandeza de Deus de direcionar aquele cestinho pra aquela mulher em específico, onde ele seria treinado, educado e futuramente salvaria o povo, né, do Senhor. Então, é realmente muito louco olhar aqui e imaginar que um cestinho chegou na pessoa certa, no momento certo e é assim na nossa vida também. Tem tantas opções, mas quando a gente tá ali com o Senhor, o Senhor nos direciona e a gente chega no momento certo, pra pessoa certa, então é maravilhoso estar aqui. Você tem que viver essa experiência, hein? Vem com a gente viajar. Vem com a gente, bora. Bora.